Como a Palavra de Jesus era compreendida na época que surgiu? Quando os milagres de Jesus se sucederam? Onde exatamente os fatos bíblicos aconteceram? Por que a Palavra de Deus permanece tão forte até hoje? Essas e todas as outras perguntas estão aqui, na Bíblia de Estudo do Discípulo. Como, quando, onde e por quê? Nada fica sem resposta. Mais que uma Bíblia tradicional, um manual de estudo das doutrinas bíblicas completo, abrangente e independente, que pode e deve ser usado por qualquer denominação. Além do texto bíblico revisado e atualizado, de acordo com os melhores textos do hebraico e grego, e já sob a nova ortografia, a Bíblia de Estudo do Discípulo conta com ferramentas extremamente úteis que fornecem informações para um estudo bíblico em profundidade, com ênfase nas 27 principais doutrinas da história da Igreja. Por exemplo, no início de cada livro bíblico, o leitor encontrará sempre uma introdução dividida em quatro sessões. Ambiente Teológico Auxilia a entender as circunstâncias dos leitores originais do livro e as perguntas que o escritor escolhido por Deus buscou responder no texto. Esboço Teológico Ajuda a acompanhar a linha de pensamento no livro e ver seus ensinamentos básicos. Conclusões Teológicas Faz um resumo dos principais temas levantados e ensinados pelo autor sagrado. Ensino Contemporâneo Oferece sugestões de aplicação do livro à vida diária. Outro recurso presente na Bíblia de Estudo do Discípulo são as notas doutrinárias. Elas aparecem sempre abaixo do texto bíblico e buscam explicar o ensino da passagem bíblica apresentando a opinião dos estudiosos contemporâneos da Palavra de Deus de maneira neutra, equilibrada e não tendenciosa. Esses são apenas alguns dos 14 recursos de aprendizado presentes na Bíblia de Estudo do Discípulo, que conta ainda com mapas das terras bíblicas, ilustrações e quadros, resumo e história das doutrinas bíblicas, glossário de termos doutrinários e muito mais. A Bíblia de Estudo do Discípulo foi concebida para isso. Revelar a dimensão mais ampla e profunda do texto bíblico em linguagem acessível a todos e com aplicação prática e objetiva. Fortaleça sua fé na Palavra de Deus com mais conhecimento. Bíblia de Estudo do Discípulo Uma publicação exclusiva, geográfica e editora.